Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem, né amor? Isso aí gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Com nós aqui está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem, né amor? Galera, a pedido dos visitais disse o William nunca mais mostrasse os porquinhos, nunca mais mostrasse cuidando deles. Às vezes a gente mostrou só um pedacinho, só em um vídeo, aí o pessoal às vezes não assistia o vídeo completo e não via, né? Ela disse, não, vamos fazer um vídeo tratando deles, limpando o chiqueiro, porque ontem a gente teve um corredor e não teve tempo de lavar ontem, já cheguei só um pouco d'água. Aí eu coloquei a comida deles ontem, aí acabou sujando novamente. Agora vamos estar aqui lavando o chiqueiro, né amor? É. Todinha aqui agora, vamos estar pegando agora a caixa aqui, a caixa de água. Ficou bom para lavar agora, viu? Só lavar com isso aí amor, vai pegar o balde grande. O balde de lavagem aqui. Ah, só que eu vou desvaziar, né? Eles estão comendo aqui um pouquinho, ó. Tem só um pouquinho aqui, só para eles... Deixa a gente gravar. Está ruim, está bem demais. Agora ficou bom o chiqueiro aqui por causa da... Daquele, né? Foi, ficou muito bom. E aí, gente, fomos engolindo bastante. Estou achando que ia até mais rápido que os outros. Aham. Eu tenho medo, né? Chegaram bem meninos, foi amor? Menor que os outros. Foi, menor que os outros. Estão secos aqui, só com o meio de manhã. Eu deixei agora, vou lá no termino de fazer a coisa dela, para não gravar aqui, né? Aham. Vou botar. Vou raspar, para fazer ali. Pegar também, vamos ver com isso. Deve estar com tempo com ele que o chiqueiro. Fechou bem fechado, meu amor, hein? Esse aqui é para pegar isso, para vacinar. Inclusive, está já chegando, ele está vacinando. Isso aqui, gente, é um negócio que queria por causa da batata. É, né? Essa massinha, né? É, uma massa por cima. Olha, amor, já ficaram mais branquinhas, só tu jogar água neles. Deixa eu mexer nisso. Vai, 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 vai. Não vou botar aqui não, não é conduzir aqui o lobo de jeito não, né? Joga água, tira as fezes, né? Aí, vamos ver, na semana tem que fazer isso aí, para deixar tudo organizadinho. Essa chupita, não sei o que eles fizeram, está passando no ar, ó, viu? Vai passar o jeito. Trocar, é, não? Trocar? Vou botar ela lá para o bacalho. Trocar, não. Achei que deu para ver, se o bagunço ficou no meio. Eu vou entrar e ela está esfregado novo. Eu vou entrar e eu vou entrar e eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou esfregar todinho isso aqui que eu vou já limpinha que eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar e eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou entrar e eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou entrar. colocar né, ela fica só escorada. Então aí o suporte é uma coisa linda, os quatro que ficaram né. Isso aí, acho que é limpinho. Limpinho desde a normalidade de porto né. Dá uma paradinha, daqui a pouco eu volto. Ó gente, estão terminando de comer aqui agora, o sol já está chegando ali agora, é bom que já chove o chiqueiro né. Fica bem sequinho, a gente já deixaram, com medo que deixaram, mas daqui para umas caras eles tomam tudo. Já ficam com o buchão, mas só desaparecendo nas costas. Não sei porquê. Vou estar aqui só observando né amor. Só observando gente. Já trabalhou demais hoje. Descansar um pouquinho né. Descansar um pouquinho para depois tirar a roupa, dobrar e lavar. Isso, hoje foi de lavar roupa não foi? Uhum. Pronto. É isso aí gente. Para o pessoal estar perto, vocês estavam bem, queria ver e tudo. Aí estão né. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem alimentados, crescendo e saudáveis. Então gente, nosso vídeo de hoje foi esse né amor. Isso aí gente. Mostrando aqui, tratando os porquinhos que estão aqui atrás ó. E é isso viu. Estão bem, graças a Deus, como já disse para vocês durante o vídeo. É, o trato que a gente trata é esse né. Onde diz, ah, é a lavagem que ofende. Não gente, não foi né. Ninguém sabe porque foi que morrer aquela né amor. Nem a outra coisa, nem aquela. Mas é aquele negócio. O que tem de ser da pessoa é né. Então, se era para ser quatro, estão os quatro aqui né. E da outra vez, se era para ser dois, se criaram os dois. O negócio é assim, é aceitar e pronto. Ter fé em Deus que os outros se criam e pronto. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, se assim ele nos permitir. Não é isso amor? Se Deus quiser, não é isso amor. Tchau gente. Tchau gente.